Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Carlos, vamos continuar aqui na nossa saga com vídeos do Zend Framework 2. Bom, hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito interessante e que muitas pessoas não conhecem sobre o Zend Framework, que é como otimizar o autoload do Zend Framework. Bom, então eu vou começar falando como que o Zend Framework faz o seu autoload. E eu não vou falar do Composer não, no caso eu vou falar do autoload da própria aplicação mesmo. Se a gente for olhar aqui, que eu estou com a aplicação instalada do zero, na pasta module application em module.php, a gente vai ver um método aqui na classe module, que é o getAutoLoaderConfig. Esse método aqui serve para você informar ao Zend Framework como você vai fazer o carregamento das suas classes. Então, o que eu tenho aqui embaixo? Eu tenho um array com um ZendLoaderStandAutoLoader. Esse StandardAutoLoader faz um carregamento geral no seu módulo. Como assim? O que acontece? Eu tenho aqui um array com um namespace aqui e um dir apontando para o diretório do namespace. Isso significa o quê? Que eu estou colocando aqui, né? Application vai ser o caminho que eu estou até o module, até a pasta source application. Então, significa que ele vai começar a fazer o carregamento das classes a partir dessa pasta aqui. Então, ele não está carregando diretamente os arquivos. Ele vai fazer uma varredura nessa pasta aqui e vai encontrar as classes e vai fazer o autoloader, o autoload delas. Então, vamos pensar nisso. Essa busca que ele está fazendo, consome processamento e consome tempo. E o tempo vai impactar o tempo de execução da aplicação. Então, tem uma forma da gente ajudar o Zend Framework a ficar bem mais rápido, que é especificar todas as classes que a gente tem dentro do nosso módulo, para que o Zend Framework não precise ficar procurando essas classes. Então, eu já vou gerar aqui um arquivo especificando todas as classes. Então, ele primeiro vai olhar esse arquivo, vai ver se a classe existe e já vai carregar. Ele não vai fazer uma varredura na pasta. Então, quando você instala o seu Zend Framework, você vai vir aqui em Vendor, na pasta BIM, tem aqui um Class Map Generator. Isso aqui já é padrão do Zend Framework. No caso, se você usa Mac ou Unix, você vai usar esse aqui com a extensão PHP. se você usa o Windows, você vai usar o .bet. Ele é uma extensão por linha de comando que você consegue gerar automaticamente as classes que você tem no módulo. Então, vamos usá-lo aqui. Eu já estou com o terminal aberto. Então, o que eu vou fazer? Você tem que acessar cada módulo para você gerar o seu arquivo, especificando as classes que vão ser carregadas. Então, eu vou acessar Module barra Application. Vamos supor que você tem um módulo de estoque. Então, vai ser um Module Stock. Você vai ficar nesse nível aqui de pasta. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que dar o comando aqui para esse arquivo ser gerado aqui. Você, na verdade, pode gerar o arquivo onde você quiser. Mas, a comunidade aí usa aonde, na mesma hierarquia, aonde está essa classe Module aqui. Aonde que está essa classe Module? Ela está dentro aqui do Module Application. Se eu tiver um estoque, vou ter Module Application Module. Então, ele tem que ficar aqui junto com o Module. Já é uma convenção. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar dois pontos. Barra, dois pontos. Para eu subir duas vezes no nível da hierarquia de pastas. Aí, eu vou dar um Vendor. BIM. Class Map. Generator. PHP.bet. É só dar Enter. Ele já vai gerar. Olha o que ele está falando aqui. Que gerou o arquivo aqui para mim, que é chamado de Autoload Class Map. Agora, vamos olhar esse arquivo aqui. Olha, ele já está aqui. Ele gerou simplesmente um array especificando o nome completo da classe, com namespace. E qual o arquivo a isso se refere. Então, o Zend Framework não vai precisar mais ficar varrendo. Ele já vai buscar aqui direto. Agora, o que a gente tem que fazer é usar esse arquivo aqui nesse módulo. Aqui, no getAutoLoaderConfig, você pode usar vários tipos de carregamento. Por isso que aqui está um array. Então, eu vou vir aqui e vou acrescentar ZendLoaderClassMapAutoLoader. Vai ser um array que vai receber aquele arquivo ali que a gente criou. Eu vou colocar aqui para se referir ao caminho dessa pasta usando o dir. Dois pontos. Autoload ClassMap.php Ok. Então, é só fazer isso aqui em cada módulo seu. No caso, vocês não precisam ficar com neurose para ficar fazendo isso já de cara, não. Você pode, depois que você terminar a sua aplicação, você pode fazer isso aqui. Porque a otimização mesmo, ela vai servir, claro, quando você estiver em modo produção. Então, você sempre coloque esse ZendLoaderClassMapAutoLoad no início. Para o ZendFramework procurar primeiro aqui nesse Autoload ClassMap. Então, eu vou salvar aqui e vou rodar a aplicação só para conferir que está tudo certo. Rodei aqui. Vamos lá. Deu algum problema. Ah, porque eu tenho que voltar para a pasta, óbvio, para dar o comando do jeito que eu dei. Assim. Ok. Pronto. Rodou. Se eu tivesse feito alguma coisa errada lá, provavelmente não aconteceria isso aqui. Então, pessoal, está aí uma dica para vocês otimizarem as suas aplicações. Vê que o ZendFramework te dá muitas opções com relação ao Autoloader. E é isso aí. Se inscrevam no nosso canal para continuar recebendo os avisos dos próximos vídeos. E até a próxima. Tchau. Tchau.